Esse é o som capixaba Falou o que que foi e o que que há Eu não tô querendo me apaixonar Vai se virar de costas e se empinar Vai ser difícil eu não querer me relacionar Foi pro Mandela Pra não me apaixonar por ela Passei de motão Só pra chamar atenção Quando eu conseguir Chama ela pra subir Na minha meiota Chame ela pra sair Vou passar de peça Na minha favela Com minha boneca tá na melhora da bicicleta Vou passar de peça Na minha favela Com minha boneca tá na melhora da bicicleta Vou passar de peça Na minha favela Com minha boneca tá na melhora da bicicleta Vou passar de peça Na minha favela Com minha boneca tá na melhora da bicicleta Fala o que que foi, o que que há Eu não tô querendo me apaixonar Vai se virar de costas e se empinar Vai ser difícil eu não querer me relacionar Foi pro Mandela, pra não me apaixonar por ela Passei de motão, só pra chamar atenção Quando eu conseguir, chame ela pra subir Na minha melota, chamei ela pra sair Vou passar de peça na minha favela Com minha boneca tá na melhora da bicicleta Vou passar de peça na minha favela Com minha boneca tá na melhora da bicicleta Vou passar de peça na minha favela Com minha boneca tá na melhora da bicicleta Vou passar de peça na minha favela Com minha boneca tá na melhora da bicicleta Ai, do céu Ai, do céu Ai 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma